Olá, crianças! Boa tarde! Vamos começar mais uma aula? Hoje nós vamos continuar fazendo atividades dos sentidos, né? A tia Fernanda falou, paladar, a visão, o olfato, não é isso? Então, vamos lá! Nós vamos continuar lá na página 16. O que vocês vão fazer? No número 4, vocês vão ligar o nome do alimento ao gosto que cada um tem. Então, tem limão, cocada, giloba e fritemperado. Pois tem salgado, azedo, amargo e doce. Você vai lembrar qual o gosto do limão e vai ligar o gosto da cocada, certo? Depois, nós temos lá para fazer mais, na mesma página. Número 5, com a ajuda de um adulto, responda o que se pede. Letra A, em qual planeta você vive? Mamãe vai ter que te ajudar, tá bom? Letra B, na superfície desse planeta, há mais terra ou água? Lembra do que a tia Fernanda falou. Letra C, você é um ser vivo chamado de ser? Então, você vai colocar. No número 6, tá lá assim, escreva o nome do sentido a que cada frase se relaciona. Letra A, camisa usa óculos. Tá relacionado com qual sentido usar óculos? Aí você vai lembrar. É visão? É paladar? É olfato? Letra B, Paulo gosta de comer banana. Qual é o sentido que tá ligado a essa frase? João sentiu o pelo macio do gato. Qual sentido será? Fernando sentiu o cheiro do bolo de cenoura. Qual sentido será que tá ligado a sentir o cheiro? Aí vocês vão escrever pro tia Fernanda com a ajuda da mamãe. Nesse desafio aqui, lá na página, que já é a página 17, tá lá assim, ó. O que as crianças da imagem têm de semelhante ou parecido, né? Olha, a cor dos olhos, o comprimento dos cabelos, a altura ou óculos. Você vai ver. Depois aqui agora, é a linha de chegada, que nós já falamos sobre os órgãos dos sentidos. Então, é hora de vocês colorirem a carinha de acordo com o que vocês aprendiram. Então, agora nós vamos passar pra página 20. Essa página 20 agora, nós vamos iniciar sobre o corpo humano, certo? Então, sobre o nosso corpo, olha. O que nós vamos ver agora? Onde será que é o nosso corpo, né? Pra que servem as partes do nosso corpo? Olha, as crianças estão brincando aí, tá vendo? Quais são as partes do corpo que as crianças usam nas brincadeiras? Quando vocês vão brincar. Então, agora vamos lá, ó. Como é o corpo humano? Como é que será que é o nosso corpo? O nosso corpo é formado por várias partes, mas são três partes principais. Cabeça, o tronco, né? Que seria a parte da nossa barriga, né? Ó, tronco e os membros. O que são os membros, Tia Fernanda? São os braços, as pernas, né? Então, esses são os membros. Olha, olha, menininho, ó. O corpo humano pode ser masculino ou feminino, tá? Então, o nosso corpo, o da Tia Fernanda, é um corpo feminino, tá? Por exemplo, o do Miguel, quando a gente... Ele é um corpo humano masculino. Observa, agora observa as imagens aqui pra Tia Fernanda, ó. Tem, ó. Identifique as partes menores que compõem essas regiões do corpo. Olha, nós temos o corpo todo grande, olha, cabeça, tronco e os membros, braços e pernas. Mas nós temos também partes pequenininhas que compõem nosso corpo, como, olha, boca, nariz, olhos, né? Pescoço, ó, olha aqui, ó, mão, né? O nosso cotovelo, joelho, os pés, dedos, a nossa língua, aqui, ó, sobrancelha, cabelo. Então, são partes pequenininhas que também fazem parte do nosso corpo. As três partes principais são cabeça, tronco e membros. Cabeça, o tronco, ó, Tia Fernanda vai levantar e mostrar pra vocês, ó. Cabeça, ó, cabeça, o tronco da gente, tá? E os membros que são os braços e são as pernas, certo? E as partes pequenininhas que nós acabamos de falar, tá bom? Então, vamos lá no nosso jogo rápido, ó. Com base no que você aprendeu, marque um X na frase correta. Primeiro quadradinho. O corpo humano pode ser dividido em cabeça, tronco e membros? Segundo quadradinho. Os olhos estão localizados na região dos membros inferiores? Quando a gente fala em membros inferiores, são as pernas, tá? Porque que membros superiores? Membros inferiores, tá bom? Então, você vai ver qual que é a correta, qual que é a frase correta e marcar um X pra Tia Fernanda. Virando a nossa página, tá falando lá assim, ó. Partes do corpo e suas funções. Cada parte do nosso corpo tem uma função e todas trabalham em conjunto pra que a gente possa movimentar, pra gente possa viver bem. Então, todas as partes são importantes e necessárias, tá certo? Elas vão, olha, podem dizer que elas se completam. Vamos lá. As mãos. Com as mãos, eu posso pegar as coisas, cumprimentar as pessoas e familiares. No corpo humano, nós temos duas mãos. Direita e a esquerda, não é isso? Ó, pra vocês aí, vocês vão ver, ver a mãozinha de vocês. Direita, né, do lado, pra vocês, de lado de cá, ó. De cá vai ser direita, de cá vai ser esquerda. Então, ó, direita e esquerda. Com as mãos e os braços, eu posso abraçar, eu posso pentear meu cabelo, né, escovar os meus dentes. Eu tenho, o que mais que eu posso fazer? Olha, porque, como é que eu consigo, ó, mexer minhas mãos? Como é que eu consigo mexer meus dedos, escovar os dentes, pentear meu cabelo? Porque pra ligar uma parte do corpo à outra, nós temos as articulações, tá? Quando eu vou ligar minha mãozinha, a minha mão, ó, com o meu braço, com o meu aqui, ó, meu antebraço, tudo. Quando eu vou ligar, eu tenho articulações, senão ia ficar tudo durinho, ó, não mexia, certo? Eu tenho a minha boca, né, que faz parte do meu corpo, que eu posso alimentar, eu posso falar, eu posso expressar as coisas que eu tô sentindo, as minhas vontades, não é? Minhas pernas, eu consigo andar, meus pés, minhas pernas, com a minha perna e o joelho eu posso abaixar e levantar. Então, todas as nossas partes são importantes. Com meus olhos eu posso ver as coisas bonitas, as coisas que estão acontecendo, né, as coisas que estamos fazendo. Então, todas as partes, o meu pescoço me ajuda a movimentar pra um lado e pro outro a minha cabeça. Então, o nosso corpo, todas as partes que nós temos são importantes. E cada uma está ligada à outra de uma maneira, ok? Deu pra entender? Agora nós vamos virar a página aí pra tia Fernanda, tá bom? Olha, vamos lá. Nessa página agora que nós vamos ver, a página, nessa daí do corpo que a gente ainda está, tem um desafio. É oralmente não tem que escrever. É vocês vão identificar as partes do corpo e suas funções, né? Então, eu vou falar depois pra vocês a parte do corpo e vocês vão falar o nome e o que que ela ajuda a gente, certo? Ou seja, isso aqui nós vamos fazer uma brincadeira, chama o mestre mandou, tá bom? Quando a gente encontrar pra corrigir as atividades, nós vamos brincar um pouquinho. Então, nós vamos passar pra página 22, certo? Lá na praga, na 22, tá lá assim, ó. Nós vamos, olha, uma criança com uma da foto tem duas pernas. Para quatro crianças, quantas pernas haverá no total? Então, aqui, ó, nós já vamos usar a matemática. Sabe a matemática de ontem que nós falamos em ajuntar e em somar? Vai entrar aqui. Então, está perguntando das pernas das crianças. Se uma perninha, olha, se uma criança tem duas pernas, certo? Ó, se uma criança tem duas pernas, para quatro crianças, quantas pernas haverá no total? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro crianças. Quantas pernas elas têm junto, certo? Vocês vão responder aí e escreve aí pra tia Fernanda, tá? E depois vocês vão falar pra todo mundo na hora que a gente encontrar mais dela. Até agora, nós falamos sobre o corpo humano e de fora, né? As partes do nosso corpo, mas também o corpo humano tem alguns órgãos dentro do corpo humano. São vários órgãos, como o coração, o mão, o cérebro, os ossos, porque aqui nós estamos vendo a nossa pele. Os ossos, intestino e outros. Cada órgão desse é importante pra nossa vida, tá? Por exemplo, o coração, no corpo humano, o coração bate e faz o sangue circular. Então, ele vai batendo, põe a mãozinha pra vocês verem e sentir o coração bater. É muito bom ver o coraçãozinho, sentir o coraçãozinho bater. Por que que ele bate? Porque ele vai circulando o sangue no nosso corpo. Ele parece uma bombinha, ele vai jogando o sangue e voltando pro corpo das pessoas. O coração, assim, quando você vê que ele está circulando, funcionando, isso significa que estamos vivos, né? Então, o nosso coração é responsável pela nossa vivência, né? Então, o corpo humano faz, o coração faz com que a gente esteja vivo quando ele está funcionando. O pulmão, por exemplo. Os pulmões nos ajudam a respirar. Eles são responsáveis pela nossa respiração. Por isso que a gente tem que cuidar bem dos pulmões, que nós temos que tomar cuidado com o que a gente come, o que a gente cheira, né? Tem que ter um ar puro, não é isso? E o nosso cérebro, Tia Fernanda? Nosso cérebro, ele é um órgão muito complexo, cheio de partezinhas. E ele, ele é responsável por a gente pensar, pela questão da gente saber estudar, da gente conseguir falar, da gente conseguir enxergar. Tudo aqui no cérebro tá ligado. Então, qualquer lesão que a gente tem no cérebro, às vezes, pode prejudicar a nossa audição, a nossa fala, né? Certo? É isso aí. Agora, vamos lá, ó. Você vai ver se é verdade e vai escrever, seu coração é do tamanho aproximado da sua mão, da sua mão fechada. É verdade? É verdade. Olha, vocês vão fechar a mãozinha, ó, e vai ver o tamanho do seu coração, tá? Então, o seu coração é do tamanho da sua mão fechada. Certo? Vamos lá. Quando respiramos o ar, que entra em nosso corpo, vai para os pulmões. Com isso, a barriga e o peito se movimentam, ó. Faz igual, ó. Ó, você vai pôr a mão na barriguinha e vai, ó, cheira a florzinha, ó. Só pra velhinha. Você vai ver que ele movimenta. Viu? Igual a Tia Fernanda. Você vai ver que quando eu vou respirar, minha barriguinha vai mexendo, tá? É muito interessante o nosso corpo humano. É um... O corpo humano é muito legal a gente estudar. Aí você tá começando a estudar. Toda... Aí você vai passando os anos, você vai estudando mais, vai aperfeiçoando mais sobre o seu corpo. Por isso que é importante cuidar muito, né? Vamos lá. Agora, a outra atividade que vocês têm é o seguinte. Sabe o material de apoio que a gente tem lá no final do livro? Que a Tia Fernanda fala sempre quando tem atividade que precisa dele. Que ele fica lá no finalzinho do livro. O corpo humano tem um esqueleto. Vocês sabiam que esse esqueleto são os ossos que mantêm a gente em pé? Se não tivesse esse esqueleto, esses ossos, a gente ia ficar parecendo um bonequinho de mola. Ó, molinho, molinho. Então, você vai lá no material de apoio. Vai pegar o esqueleto humano que está lá, tá? Você vai pintar todo o que tem lá e vai montar. Você vai pintar, recortar e vai montar o esqueleto aqui, nesse espaço pra Tia Fernanda, certo? Você vai fazer devagar, montar o esqueleto. Combinado? Todo mundo entendeu o que a Tia Fernanda falou do corpo humano? Que nós temos as partes que a gente vê, né? Que é visível, que é a cabeça, o tronco, os membros, né? São membros superiores, membros inferiores da perna, certo? E vimos que o nosso corpo, a gente tem um monte de partezinhas que são ligadas uma a outra, que facilita a nossa vida, não é? A mão, o deia do braço, as partes menores de orelha, nariz, boca, o pé, não é isso? Que também faz com que a gente possa ter uma vida melhor, poder se locomover, abraçar, escovar os dentes. Entenderam que os órgãos dentro do corpo humano também tem vários órgãos muito importantes, como o coração, o pulmão e o cérebro. Viram também que o nosso coraçãozinho é do tamanho da mão de vocês fechada? Vocês tentam fazer aí, é o tamanho do coração. Vocês, vimos também agora sobre o esqueleto, que são os ossos, né? Que sustentam nosso corpo. Se não fosse o esqueleto, esses ossos, a gente ficaria feito uma mola, né? Não pararia em pé. E o esqueleto também protege os órgãos que estão lá dentro, como o intestino, o pulmão, certo? Combinado? E vimos que vocês, a tia Fernanda pediu para vocês fazerem, é ver que quando você cheira a florzinha, sopra a velhinha, o seu tronco, a sua barriga mexe. Combinado? Então, vocês vão fazer bem legal a atividade. Mais tarde, a tia Fernanda encontra com vocês. Beijos, até mais tarde.